Vamos somente pensar, posso ver Gabriel descer, sua grande espada colocada ao seu lado, posso ver Absinto, posso ver os outros grandes anjos brilhando, sua luz nas rochas ao redor. O que foi isso? Uma mesa de conferência sendo posta. Então aquele Espírito Santo de Deus, como vemos no quadro do Getsemaria, aquela luz, sendo que Deus é luz, é o Elohim, o que existe por si próprio, quando ele desceu a sua presença. Queres levar isso até o fim, filho? O quê? Os anjos estão ouvindo. Qual será o resultado? O mundo inteiro está sobre o teu ombro. Queres pagar o preço ou o que queres fazer? Tu podes ver agora mesmo sem a morte. Lá se encontra o Calvário diante de ti. Lá eles cuspirão no teu rosto e te levarão ao Calvário. Todas estas coisas. Tu morrerás em agonia, com a coroa de espinhos em tua cabeça e teu sangue será vertido. Estás disposto? Vejamos qual a conferência, qual os echos vão ser. Todos os anjos estão estando por aqui e perguntando o que ocorrerá agora. Vejamos qual conferência. Qual será a repercussão? Todos os anjos estão de pé ao redor, querendo saber o que acontecerá agora. A decisão foi tomada. Qual é? Não se faça a minha vontade, mas a tua. Oh! Os anjos desembrulharam suas bênçãos e começam a ministrar a ele, então, preparando-o para aquela grande hora. Uma conferência foi feita. Uma decisão foi tomada. Estou tão feliz por aquela decisão.